E aí rapaziada, bem-vindo a canal Marcioni Caeté, um abraço do Caeté pra vocês tudo aí. Galerinha, hoje eu vou fazer um vídeo aí sobre perigos com a pesca do Stylink. Mostrar pra vocês tudo, quais são os tamanhos, né? Isso é um aprendizado que a gente vai aprendendo aí no dia a dia. E pescando e, né? Então vou mostrar mais ou menos aí pra não acontecer muito acidente que tá acontecendo com a galera. E mais ou menos peso de seta, tamanho da goma, tudo esse... Beleza? Vamos começar com o Stylink aqui, ó. Esse Stylink é um básico, tá? Eu não vou trazer pelo meu, porque, né, pelo cabeça de boi. Porque meu cabeça de boi é um pouco diferenciado, então... É fora das medidas, então não dá, beleza? Então, primeiro de tudo, essa gominha aqui, ó. Esse tamanho de goma aqui, tem que ser entre 14 e 15 centímetros, até o máximo 16. Beleza? Essa parte aqui, galera, ó. Ó, não pode deixar muito amostra pra não engatar goma e coisa assim, tá? Isso aqui é um cordãozinho. Isso aqui tem que ser o máximo um dedo, um centímetro. Não pode ser maior do que isso, tá? Que é muito perigoso. Então, tem que ser isso aqui, mais ou menos, ó. Um centímetro a um dedo, beleza? Aqui, amarração, a galera vê, tem gente que faz furação, que bota um... 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 Uma... Uma esfera aqui na frente, enfim. Beleza? Esse é mais ou menos. E aqui... Quanto maior pra você, melhor. Quanto mais longe da sua mão, melhor. E tem que ter a proteção, né? Tem que ter uma proteção de mão pra galera poder. Então, isso é um estilinguinho básico pra começar com a pesca com estilingue. Beleza? Tipo de goma, galera. Tem galera que usa aí a goma 201, que a mais usada hoje tá sendo a 201. A goma 201, ela é boa pra vários tipos de seta. Menos pra uma seta pesada. Exemplo, essa aqui é a do nosso amigo, o seu Aldair. Abraço, Aldair. Essa aqui é a Esperança Verde. Ela é levinha, ela tem 27... 27 gramas. Então, essa aqui é muito boa pra uma goma 201, tá? Uma goma um pouco mais potente. Já não é adequado pra isso. Então, essa aqui é pra isso. Beleza? Aqui tem uma seta. A gente tem uma seta aqui, ó. Que é pesada. Do nosso amigo Valmeiro Setas. Essa é uma seta mais pesada. Então, tem que ter uma goma um pouco mais potente. Uma 201, 200 e... 203... Não, 202 a 203. Tem que ser com essa goma. Porque com essa daqui, ela já vai fazer isso, ó. Quando tu disparar, ela vai fazer isso, ó. Então, ela é perigosíssima, tá? Tamanho da corguinha, eu já falei, né, galera? Tem que ser mais ou menos isso aí. Um centímetro, ó. E aqui fazer o acabamento. Beleza? É... Sempre destravar o lunete antes de você disparar. Nunca esqueça. Antes de disparar, sempre destravar. Sempre, sempre, sempre. Ou você pode até tomar um pouco de cuidado. Porque você, quando você estiver com ele aqui, Tu pode até bater na trava. Ela mesmo vai travar. Ó. Então, antes de disparar, sempre aperta isso aqui. Beleza? Ó. Tá destravado. Mas se tu bater, ela já trava, ó. Então, esse é mais um, tá? O acabamento da goma, né? Que eu falei pra vocês. É... O gancho. Quanto mais longe da tua mão, melhor, né? Mas tem galera que usa o gancho baixo, enfim. Como a proteção de mão. Beleza? É... Cara, outro tipo de... O que aconteceu com o acidente comigo. Foi um... É... O tipo de roupa. Pra... Pra pessoal do estilingue tá usando. O que acontece? Se tu tiver com um agasalho. Que tem um cordão, isso aqui. Ele pode pegar no meio da goma. Na hora do disparo, né? Porque você tá na ansiedade de achar o peixe. Tu vai chegar, ele cai ali dentro. Ele desvia o roubo da seta. Tá? Então, camiseta com botão. Tá? Toma cuidado não usar isso. Camiseta com botão é muito perigoso também. Ou corrente de pescoço. Qualquer coisa que você tiver, né? Então, eu acho que quanto mais livre você pegar. Uma camisa adequada pra pesca com estilingue é melhor. Pra não dar tanto acidente com isso aí. Beleza? Nunca tirar isso aqui sem a linha. Nunca tire. Isso aqui é um perigo sem a... Sem... Não ter nada. Tem uma galera que usa. Que tem um tipo de uma peninha. Uma coisa aqui que atira. Que esse vai ser reto. Mas ele puro. Nunca tire. Beleza? Outra coisa, galera. O tipo de seta eu já falei pra vocês, né? Então, depende a goma. Uma goma tem que ser, né? Entre 15, 14, até 13, até 15. Tem que ser o tamanho da goma. Nunca esqueça disso, tá? Nunca esqueça disso. Maior. Não presta que ele vai recostar. Ele vai voltar, na verdade, pra dar em você. Beleza? Tipo de setas com tipo de goma. Tem vários aí, tipo de seta com vários tipos de goma, né? Tem setas artesanais. A gente tem várias aí. Várias, várias. Então, galerinha. Eu só vim mais ou menos pra dar uma dicasinha aí do aprendizado que a gente tem, né? E... Pra não acontecer muito acidente aí, tá? Então, tem várias. E outra coisa importantíssima. Isso aqui tá assim, né? Você sempre por cima. Sempre disparar por cima. Você nunca pegue essa maneira aqui, ó. Ó. Nunca. Nunca faça isso, ó. Sempre atirar por cima. Por quê? Porque ele vai sair por aqui. E se você atirar aqui, a tendência dele é ir pra baixo. Beleza? Mas, então, nunca atire assim. Sempre assim. Entendeu? E a corda. A cordinha, galera. Isso aqui, ó. Eu aconselho vocês botarem sempre uma cordinha. Ela é mais maniável, né? Melhor e tal. Pra elas poderem fazer... É... No disparo, da seta. Qualquer seta. E essas aqui também, cara. Ó. Importantíssimo isso, ó. Isso aqui nunca deixe fechado. Sempre livre. Sempre livre, ó. Sempre a cordinha tem que estar livre aqui dentro, ó. Livre. Ó. Livre pra correr aqui, ó. Nunca apertado. Tá? E o tiro nunca tirar dessa maneira. Sempre assim. Alinhar e disparar. Então, na hora do disparo, galera. Prestar um pouquinho de atenção. Calma. Ver se o spin cast tá travado, né? Destravado. Ver se a goma tá correta pra acertar. Tem várias assim. Eu sempre prestar atenção nisso daqui, ó. Nessa parte aqui que arrebenta. Isso aqui também arrebenta, tá? Então, sempre tem que tomar cuidado nessa parte aí. Beleza, galerinha? Então, hoje eu só vim fazer um videozinho rapidinho pra vocês aí. Esse aqui eu não vou passar diferenciado, porque a goma é um tamanho, tá? É outra coisa. Esse aqui já é outra coisa. Totalmente diferente. Do que o... Pra quem quiser começar com a pesca com estilingue, é esse aqui. O básico. Beleza? Uma friquilhazinha. Esse aqui eu ganhei no encontro do estilingueiro lá. Que é quem fabricou esse aqui foi o meu amigo Nilton. Um abraço, Nilton. Tamo junto. Galera, eu quero mandar um abraço aí especial pro nosso amigo Lindomar do Ceará. Um abraço, Lindomar. Tamo junto. E misturado. Ele é da cidade de Aurora, no Ceará. Uma pessoa muito legal aí. Junto no grupo do Elite aí. Um abraço. Tamo junto aí, Lindomar. Um abraço do Caeté. Beleza? E tem um brother nosso também que tem um canal aí que é daqui de São João Batista. Ele também gosta aí dos meus vídeos. Ele assiste aí. E ele começou um videozinho. Só que eu entro em contato com ele pelo YouTube. Eu não consigo porque ele deixou desativado os comentários deles. Mas um abraço pra ti aí. É Turbo JS Pesca com Estilingue daqui de São João Batista. Logo, logo nós estamos lá gravando com você. Vamos atrás desses bichos brutos aí. Falou? Galerinha, um abraço pra todo mundo aí. Tamo junto e misturado. Uma dicasinha básica aí que o Caeté passou pra vocês aí. Falou? Se tiver alguma coisa aí, me corrija aí. Deixa nos comentários. Fui! Um abraço. E outra coisa aí, galerinha. Muito importante. Uma galera que pesca em cima de árvores aí, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí em cima das árvores. É porque é perigoso também, né? Então a gente já tem uma seta na mão, né? E prestar bastante atenção na hora do disparo. Se tiver bem firmeza em cima. Ou usar sempre, sei lá, como se fosse um cinturão básico, né? Amarrar no ar, fica também top isso aí, né? Que tem muita galera de cima de árvores aí atirando em cima aí. Por quê? Porque facilita pra pregar o peixe, né? Meu cachorrinho tava até agora chorando aqui, encarnado num mosquito aqui, galera. Vai aparecer no vídeo aí. Bicho encarnado em mosquito aqui, não tem jeito. Beleza? Então, galera, mais essa dica aí, né? Pra vocês aí. Então a árvore também é um pouquinho perigosa, né? Que pode cair, se machucar aí. Eu mesmo já caí aí, já me machuquei de árvore. É que a gente quer subir pra ter um disparo melhor, né? Porque quanto mais alto, né? Quanto tiver mais alto, é melhor pra disparar, né? Então tem vários tipos de disparo aí. Consegue disparar de cima de canoa, em cima de... A gente tem lá na ilha do Stilingueira, a gente fez uma base, né? Tamo junto lá. Então a galera, a maioria, tudo atira de cima pra baixo. É melhor, facilita, é melhor, né? E aí tem vários tipos de seta aí pra conseguir no disparo entre... Beira de Lagoa, enfim. Tem várias maneiras aí que tu possa atirar com o Stilingue. Então tem vários tipos de seta aí. Um monte de tipos de seta aí. Hoje o Brasil tá... Nós estamos aí campeão aí de seta artesanais aí. Temos muita gente fabricando seta aí. Então tem muita seta boa aí. Então, galerinha. Vamos... Esse é o meu vídeo de hoje. Desculpa alguma coisa se eu tiver falado besteira aí, alguma coisa. Mas tomara que seja que ajudou bastante gente aí, né? Então tem umas coisinhas que é meio perigoso com a pesca do Stilingue. Então o básicozinho é mais ou menos isso aí. Beleza? Um abraço do Caeté e até o próximo vídeo aí. Fui! Um abraço do Caeté.